...tua mão e não pude mais se encontrar Mas agora que eu estou vendo você Quero dizer que a vontade tá de lascar E só tem um jeito pra matar o meu desejo É você me dar um beijo Que piso e que a mim dá Simbora! Cadê aquele beijo que você me prometeu Aquele beijo que não teve E a mim dá aquele beijo Na hora você não deu e agora... Geraldo Magela Aquele beijo que você me prometeu Aquele beijo que não teve E a mim dá Na hora você não deu e agora... Aqui sou eu e tô aqui pra te cobrar Eu tava sentado naquela mesa Tomando minha cerveja Quando você vai passar Me levantei devagarinho Me aproximei com carinho Me descansei para dançar Chegou no meio do salão Eu senti o teu coração Não querendo do peito voar E pra matar o meu desejo A risca e pediu ver Você me reconhece que a mim dá Tá nessa hora que ele se abatou O tramponeiro também parou de troca Ele é tempo que foi a maior função Eu soltei na sua mão E não vou nem mais te encontrar Mas agora que eu estou vendo você É muito tempo que a vontade Pra te rascar Só tem o jeito De matar o meu desejo Você me dá Vejo que Deus Que a mim nunca tem Aquele beijo que você me prometeu 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 Simbora 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 Simbora